No próximo dia, 2 de maio, às 8h30 da manhã, estreia o novo programa de Chico de Colégios. Por que é novo? Talvez a mamãe tem que dizer que o Júlio de Colégios não vá, mas o ar, o ar. Nós temos mais de mais dois, cinco e oi episódios. Nesse nove anos, colhermos o Júlio de Colégios. O Júlio de Colégios, os dois, na minha cidade, o Júlio de Colégios, o Júlio de Colégios, o Júlio de Colégios, o Júlio de Colégios, o Júlio de Colégios. Os dois, nos 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 dois. Então, vamos ter uma mãe. Então, isso uma criança, que se deu conta, porque ela é triste. Que foram lá, uma vez, uma vez, uma vez. Porque durante a noite, a noite, que está acontecendo nessa noite, nós vamos produzir um novo programa, que vai ser um novo programa, um novo que a gente vai produzir um cenário natural, que vai ser mais para a gravação da história. Você vai ver cenários naturais e tudo que eu disse, porque o programa vai ser transmitido. E essa linha que foi gravada na fundação volotânica de Belém Norte. Com o cológico, com a volotânica, com o aquário, com o volotânico, como já disse. O que eles foram parqueológicos, com o que eles foram, como cenário do programa. Como se não tivesse bom demais, novos bonecos, né? Os quatro atores principais aí, o Tito Macaco, o Bartolomeu, o Carro, a Ramboninha, o Calininha, o Tito, o Tito, o Tito, o Tito, o Tito, a Chavote. E temos também, como nós, a Líblia, a Rússia, o Marcos, o Marcos, o Marcos, o Marcos, nós, o Marcos e a Conhecer, temos lá algumas novidades aqui de alguns personagens que vão entrar durante o programa, ouvelha a cliente que vai aparecer, chamará o E aí, eu sou a senhora, eu sou a senhora, eu sou a senhora, eu sou a senhora. Vão, que ele é botão, é uma gente que o pára que se não é verdade, mas é um dia. O que eu fiz era, e o quadril, o rei dos barcos, nós vamos falar sobre o sistema de expulso de cáspilha, que era uma coisa que era de cidadinhas, que era diferente. O que eu ia falar do dia, que é uma salmónia? Também chamada de acompírona ou cálida? Não, não sei o que eu tenho. Não sei. Eu tenho um ponto de futebol, mas eu vou também química? Não, não, não é o primeiro acordo que eu chego ao Brasil, escreveu um nome de discórdia, que química? E ele também não tem favorável, não é? Mas estou bem com isso aqui. Já havia de afastar? Só que eu tinha um caça pela última vez que eu vi um moneta, mas não é uma amigota. Sim, não é? Se não tem mais questão de porque é isso aqui. É porque ele dormia no meu quarto. E ele levantou a parte dele. Não, não, não. Ah, já sei. Até eu perguntei o que está aí, que está acima de um estudo. E de novo. Não, mas só faltava ter sido por um único jogo em povo. É, essas audiológicas respondendo às perguntas, às dúvidas, 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 às dúvidas. Não, 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 não.